Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo para vocês um jogo que foi lançado hoje para Android chamado Abyssroom, acho que assim se pronuncia, ele tem toda uma série né, e essa versão aqui é a versão World Então vamos clicar aqui para poder começar a jogar, esse jogo aqui não precisa de internet E o objetivo dele é muito simples cara, a gente fazer com que esse mar fique o mais bonito possível Então nada mais é do que a gente criar, colocar peixes aqui nesse ambiente onde a gente está Que é bem colorido, tem uma trilha sonora bem cativante Olha isso mano, tem esse coraçãozinho aqui que vai enchendo né É basicamente essa pedra aqui que a gente faz todo o processo Eu posso vir aqui e colocar para poder criar um novo peixe Mas eu gostaria de criar um peixe um pouco diferente Vamos vir aqui então, no outro lado, olha só, vamos vir aqui, esse aqui que é o rosinha Vamos ver se dá para a gente criar alguma coisa Agora já dá, eu estou bem ansioso para ver o que vai mudar aqui nesse peixe O que vai ser criado né, estou ansioso para caramba, vamos ver Vai demorar aqui em cerca de 30 segundos Enquanto isso eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer Vocês podem ver aqui no canto do outro lado Aqui a gente tem os peixinhos que vão passando na tela Olha esse peixe aqui, posso ver ele de nível Acabei de chegar a nível 3, esse peixe palhaço E mano, conforme a gente for subindo aí de nível a gente vai ganhando também esses pequenos itens né Que eu estou coletando aqui com vocês Vamos lá, faltam 3 segundos, quero ver o que vai sair daqui cara Vamos ver galera, acabei de pressionar Vai passar uma pequena cutscene aí mostrando né O peixe aparecendo Ele é um peixe bem diferente do que a gente já criou Vamos ver o que vai rolar Olha isso, olha esse efeito cara, que da hora Eu acho interessante porque o jogo tem uma trilha sonora, mano Única velho, única Eita, parece a Dory do Nemo cara Tem a opção também da gente tirar uma foto, fazer umas edições aqui Olha lá, deixando o fundo todo desfocado para poder fazer uma foto da hora dela Mas eu não vou fazer nada disso galera, não vou fazer nada disso Então a gente conforme for concluindo aqui essas missões, subindo de nível os peixes Não só os peixes estão... Eita, pera aí, eu tenho que ver isso daqui cara Mas o velho está sendo purificado Pua Digamos aqui um item que parece ser bem raro galera, bem raro Vamos subir de nível aqui essas colônias ó Que elas vão modificando, vão tomando uma forma mais bonita Então para quem gosta desses jogos bem relaxantes aí Eu super recomendo que vocês baixem esse jogo aqui Ele é um jogo que acaba sendo viciante pelo fato de você ficar subindo de nível sempre né Todos os itens que você tem E tendo também a opção de expandir aí o mar Como por exemplo aqui em eventos Mas aqui tem um item que a gente pode coletar Está dando novamente e tem alguns itens aqui cara Por exemplo esse caixote, eu posso eliminar ele Vai demorar 5 minutos, mas ele vai me dropar um item bom Vamos subir de nível novamente aqui Essas plantas né Aí olha só que bonito mano Elas vão tomando forma, vão crescendo E vamos lá Pegando esses itens aqui ó Dos peixes que vão passando na nossa tela Além disso galera Olha só que bacana Aqui tem, eu acho que é um coral né Que se chama E parece que está dormindo A gente pode dropar Dropar não né Mas colocar um item aqui Para que ele possa gerar outro item Parece que ele cria um item que é um pouco mais raro Que é aquele que a gente conseguiu fazer o segundo peixe E assim você vai jogando galera Você pode descobrir várias coisas novas aqui dentro desse jogo Enfim, ele vai estar aqui na descrição No primeiro link para que vocês possam baixar Eu acho interessante demais esses jogos Que são indies né Jogos feitos aí mano Só para você curtir mesmo Muito da hora velho, muito da hora Então isso é o jogo Deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal que é muito importante Tamo junto e até o próximo vídeo galera Fui